E aí pessoal, tudo bem? E aqui quem fala é o Demolidor Galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal Hoje estamos iniciando o da sexta episódio de Rise of Fog Riding Vast Galera, let's go, vamos dar início hoje A missão Verso dos Ecos A missão a qual, né, Gaia nos informou Quando a gente voltou pra entregar a Aether, né, uma das funções que a gente recuperou Ela avisou que tinha um sinal de socorro, né, sendo emitido, né Normalmente enviado por Elitia, né, também é outra função, né, perdida dela Então, enfim, a gente vai lá agora, a gente vai tentar ver o que é isso Esse sinal de socorro, o pedido de socorro, né O famoso sinal misterioso aí, né, que tá bem perto da gente Então, let's go, a gente vai dar a sequência, vamos partir pra essa região Ver o que é esse sinal, né Mas a gente não vai sozinha, a gente vai com alguns amigos aliados, né Enfim, então, eu espero que não seja nenhuma armadilha, mas pode ser que seja uma emboscada, uma armadilha Então, let's go, galera, vamos lá dar sequência, vamos encontrar com a galerinha aí O Val e o outro lá Eu tô até aqui esperando, ó Vamos lá Partiu, então Vamos encontrar com o cara Vamos lá Vamos embora, let's go Vamos ver qual o sinal é esse, mano Três veteranos de guerra desbravando o desconhecido Vai ser demais Tomada Nossa, olha o visual dela, que lindo, mano Putz, linda, hein Sou apaixonado por esse jogo Pela franquia do OISO, né A guerrilha faz jogos extremamente maravilhosos Galera, é o seguinte, já podemos deixar aquele gostei aí, por favor Se inscrever no nosso canal, se não tá assistindo, tá chegando aí Seja todos bem-vindos, deixa o like, se inscreve no nosso canal e ativa aqui embaixo o sininho Por favor, galera, ative o sino, segue junto com a gente e detonando Let's go, oi Daí, merda aí, mano Que porra é essa? Nossa, é mais uma daquelas Boa Quebrou a barreira de escudo dela E conseguiu acessar Olha, tá pegando fogo Sem pensar, mano Nem pensar Beleza, vamos investigar Então agora a gente descobriu que conseguimos quebrar a barreira deles, né Tem algum dispositivo ali que é possível utilizar pra quebrar a barreira Nossa, vai ver se tem alguma coisa lá Tá bom Nossa, mano Caraca, que merda Vamos ver o campo de batalha Nossa Vamos começar pelas inites Beleza Bom, obviamente tem mais inites do que imaginávamos Não acredito que enfrentou um deles Quase não sobrevivi Bebê, né Caraca, mano Os rebeldes fizeram algo Que desativou o escudo dela Mas por que ela estava aqui? Posso acessar a última comunicação dela Mas vou analisar o campo de batalha também E aquela arma doida que a Zine te tinha? Ela refugiu alto no de todo mundo Tudo dica que ela podia fazer aparecer e desaparecer Encontrou alguma coisa? Procurei por todo lado, ainda não encontramos nada Será que podemos cancelar essa busca inútil? Não se esqueça quem foi a pessoa responsável pelo sumiço Olha aqui Eu quero resultados até o cair da noite Posso contar com você pra isso? Espere Estou vendo uma coisa ali Caralho, mano Aí teve o ataque Beleza Olha, tem cura aqui, hein Sempre bom ter cura Vamos ver Nossa Ela queria alguma coisa daqui, mano Esse espectro tinha instruções pra Auxiliar na recuperação do ativo O que será esse ativo? Bom saber, quero saber Tá Vamos ativar o foco De onde veio o uso da arma? Lá de cima, olha Que frio aqui Tá Soldados Um Oceran com um foco? Parece que ele tava enviando dados da arma pra outro lugar Com certeza Examinei a arma carbonizante Ainda tá quente Muito Preciso saber como ela funcionava Mas só vou poder conferir quando ela esfriar Tá Tem uma fogueira aqui Por perto É isso? Tá, vamos lá Então eu tenho que vasculhar Ah, tem uma caverna ali Vamos lá Vamos entrar na caverna Estoque de sofrimentos moderado Estoque de sofrimentos Tô gostando nada disso que não, hein, mano Boa Dá uma olhada na área Eu espero aqui Beleza Vamos ver se dá pra montar alguma coisa Meu piscina tá no local Ah Devastador, removível Que bagunça Não funciona Vamos lá Vamos subir aqui Nossa, tô vendo shade de coisa aqui Olha, mais coisa aqui Item de acampamento Interessante, hein Pelo visto os rebeldes passaram um tempo aqui Será que estavam vigiando a área? Com certeza, brother Beleza Já tenho alguma ideia do que aconteceu aqui Melhor é voltar pro Arlind Vamos lá E aí, aquela que vê o invisível Descobriu o que? Foi um ataque planejado com o convidado Achei itens de acampamento Lá Os rebeldes estavam vigiando esse lugar por pelo menos uns dias Estavam esperando a Zinit aparecer Tudo isso pra poderem testar a tal arma Os Zinit tem um escudo individual Que os deixa invulneráveis Mas de alguma forma a arma o desativou O Oceron que usou a arma Estava enviando os dados dela pra outro lugar Certeza Ela devia ser apenas um protótipo Mas o protótipo funcionou muito bem Já vi artesãos que fazem isso Tipo uma bateria de testes antes de lançar pra valer Talvez não estivesse concluída Já que explodiu Certeza Ela tava procurando algo que tinha perdido O drone tinha instruções pra recuperar algo chamado de ativo O ativo não será a subfunção que você disse que podia estar aqui? E lítia? Não sei Vamos, bora falar com o Val Com certeza Tô achando que aquele buraco tem alguma coisa a ver, mano Olha, agora ele tá de fato olhando pro buraco É uma descida e tanto Alguma coisa escavou direto através da montanha Parece recente Imagino que seja algo bem poderoso Que coisa A Zinit que os rebeldes mataram estava procurando algo chamado de ativo Não sei o que é isso Mas só pode estar em algum lugar lá embaixo Tá bom, então a gente desce Arend, você fica aqui de guarda Mas Zinits podem querer dar as caras Não quero ser pego de surpresa se os outros aparecerem Entre em contato pelo foco se vira algo Tá bom Beleza Qualquer problema eu chamo vocês Vamos lá Beleza, vamos lá Com a neve veio frio Coordenado de um pedido de socorro Dá pra subir também? Ah, beleza Tem uma espécie de ruína do velho mundo aqui Você disse que o Zinit tem um backup da Gaia, né? É, do centro de testes Então talvez queiram a Elitia Quando foi localizada Ela enviou o sinal de socorro Talvez Tá, pode estar aqui, né? Aqui, pelo menos, não tem nada Tem uma espécie de data center Talvez aquele console me dê acesso aos sistemas locais Com certeza Só espero que a gente consiga... Tá, vamo lá Deixa eu só ver se tem alguma caixa de alguma coisa que eu preciso pegar Ah, por de vez que não Porra é essa, hein? Transmissor Transmissor de fabricação desconhecida Transmissor de fabricação desconhecida Nunca vi um transmissor como esse aqui Parece que ele se autodestruiu Parece que ele se autodestruiu Parece uma espada Ensalada Abató de pesquisa Minha, viu? Muitos dados foram transmitidos daqui recentemente Do dispositivo perto daqui Então a Elitia subiu? Se ela tava aqui Daí é provável Então Explorar outra ruína da Farzinha Mas por que os Zinits ainda estavam atras... Pelo menos essa não parece ter máquinas assassinas gigantes Ou coisas pra você explodir Ou coisas pra você explodir Ainda, né? Cara, eu gosto muito de explorar, galera Vamos ver se é essa porta aqui Que lugar imenso Seria algum tipo de depósito? Certeza Talvez o ativo esteja por aqui ainda Se ele estiver aqui A Zinit não conseguiu o achar Ah, tá Vamos investigar Aqui vai dar onde? Sala Tudo isso? O que será que estavam fazendo aqui? Bom, a Farzinha A Zinit Estava sempre descobrindo coisas incríveis Em benefício próprio Com certeza Vamos lá É Isso faz todo sentido Olha que coisa aqui, ó Então, ahm Como o Eren está encarando tudo isso? Caraca, mano Me diz O jogo está me dando muitos itens, irmão Sei não, hein Não É muita coisa Mas quando encontrei ele no vão E disse que você precisava da nossa ajuda Ele largou tudo E deu meia volta Só não consigo Ele é leal Fazer um negócio de gelo, hein? Com toda certeza Olha, tem coisa aqui ainda, hein? Olha, dá pra fazer mais gelo, hein? Tá Um console de acesso As unidades de armazenamento Dá pra conferir se o ativo está em uma delas? Aham Vamos descobrir Parecem ser câmaras exógenas Deve haver centenas delas agora Aqui é um código 236 containers armazenados Digite o número do container que deseja recuperar Haha Aham 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 Ae, garoto Eu deixei de sair de tarde Isma cópia é dela, mano Sam Filói Mas por que? Muito positivo Que merda Que merda, hein? Ao enfrentar a Farsinit, eles são desumanos E controlam a elite, a Artemis e a Apollo agora Pelo menos não tem o Kerno Gaia para fundir com eles Que merda, hein? Olha! Foi só inscrição Se precisa conseguir, o Dudu terá se tem vão Boa sorte E adeus Que merda Aí eu acho que ela vai aparecer Ela ainda está viva Precisamos levá-la para... Sabia Nossa, eles voam Eloy Eloy, você consegue me ouvir nessa coisa? O que houve, Erend? Dois daqueles espectros acabaram de cair do céu Um deles está descendo aí atrás de vocês O outro ficou esperando aqui A gente está indo Fica em um lugar seguro até lá Entendido Puta que merda Vai para aquela sala com ela Aconteça o que for, ela vem com a gente Eu já vi que eu vou ter que... Eu vou ter que ter, né? Melhor me preparar antes que o espectro chegue Não posso deixar que ele chegue no Rauri e no Clorne Eu já estou preparado, mano Acho que eu já estou Eu já estou preparado Eu já estou preparado, né? Vai para lá E aí, vamos lá E aí, vem ele Oh, você é bem feio, hein? Meu Deus! Eu não quero avisar isso daí, porque eu tenho algum ponto fraco. Esse aí é rápido. Meu Deus! E aí? Tchau, tchau. 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 Tá, peraí, eu preciso dessa aqui Eu tinha materiais Tá Essa aqui me interessa muito Recursos suficientes Armadilha de enxarque Tá, essa aqui tem uma Vamos lá Vamos lá, hein Tô achando que é uma armadilha aí, mano O carro foi pego Não tô gostando disso, preciso ir até o Erend Tô achando que é uma armadilha, cara Erend, tô aqui Cuidado aí, aquela coisa tá atirando no centro Aguenta aí, verei o que posso fazer O Espectro não vai sair do lugar Posso tentar um ataque furtivo Se eu evitar a linha de fogo dele Eu tenho algum tipo de esforço Preciso passar por trás Essa muda de fim Um... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 acho que precisa ver o cone. Ainda bem que você voltou. Então vamos lá, vamos ver o nosso cone primeiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Calaca. Calaca. As coisas ficam irreais. Distantes. Eu posso ajudar de alguma forma? Você teria um foco sobrando? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muitos. Nossa, muitas coisas pegam. Muitas. Muitos. Muitas criam correndo. Ok, então, os descendentes da Farzinite fugiram do planeta deles E agora querem reivindicar a Terra só pra eles? Não são descendentes O quê? Não, são descendentes, são eles São os mesmos que deixaram a Terra há mil anos Você não sabia? Como ainda podem estar vivos? Eles nem parecem... Como foi que conseguiram? Eu acredito que seja uma combinação de fármacos, tratamentos celulares e implantes tecnológicos E você quer dizer que... Não sou como eles Eu fui criada na volta à Terra Na nave Anos estudando numa tela de treinamento Pra que eu pudesse exercer uma função Acesso e controle do sistema de terraformação Por quê? O que os zinites querem com isso? Quando eu descobri que os sistemas de lockdown tinham se disseminado em subcomponentes Achei que eu teria que corrigi-lo Não acho que seja isso que os zinites queiram Acredito que pretendam limpar e reiniciar a Terra Então os zinites querem exterminar a vida na Terra Puta que terra Foi o que a Gaia concluiu também Por quê? Matará todos pra assumir o controle? Quando eu os acompanhava nas missões eu notaria... Obvio Raiva Que tinham com os povos tribais Não estão interessados na Terra rejuvenescida Então eu deduzi que a intenção deles seja reiniciar tudo Tem meios pra transformá-la Naquilo que desejarem Extinção em massa pra conforto próprio? Quem pensa assim? Bom, senhor kernel da Gaia Não sei como vão fazer isso Então esses são os mesmos membros da Farzenite que viveram na Terra O que mais sabe sobre eles? Eles eram pessoas extremamente ricas e poderosas na Terra Eles controlavam praticamente todos os recursos e indústrias Gerard é o líder Foi ele que decidiu estabelecer uma base Os outros Eric Jilda Verbena Não gostam da liderança dele Mas acabam obedecendo A tudo o que ele diz O que ele já morreu? Foi ele que eu enfrentei no centro de testes Hades É sempre assim, é um líder, não? É, eu sei Como você fugiu dos Zenites? Antes do centro de testes Hades Não esperava conseguir escapar Ainda que eu fujesse Jamais sobreviveria sozinha neste lugar Então eu vi você E achei que talvez pudesse me ajudar Quando os Zenites confirmaram a localização de Elitia No centro de pesquisa biomédica Eu vi uma oportunidade Você disse que teve a oportunidade de escapar Quando foi capturar a Elitia O que fez exatamente? Sinal Eu saí em uma missão Para recuperar uma função subordinada Só um dos Zenites me fazia companhia Aqui foi morta pelos rebeldes Perto do centro Verbena morreu Como burlar o escudo dela? Estou investigando Mas estava falando de quando escapou Então, quando chegou a hora De usar o transmissor dos Zenites Para enviar a Elitia à base Eu também enviei a mensagem criptada Aí eu distraí Verbena por tempo suficiente Para me trancar na câmara exógena E alterei os registros da instalação Para que constassem só 236 containers E o root kernel da Gaia Eu disse que poderia capturar a Elitia Mais rápido se eu o tivesse E eles acreditaram Mandou bem Você disse que nasceu A caminha da terra Não ventre artificial, imagino Os Zenites tinham uma câmara exógena A bordo da nave Uma versão mais avançada Daquela onde eu estava Devem ter usado Uma amostra do DNA da Elisabeth Duvido que a Elisabeth Teria dado acesso ao DNA dela Sabe como conseguiram? O arquivo que eu tinha acesso Não tinha essa informação Também acho Tá bom Acho que já chega por hoje Que tal Você vir aqui pra cima O quanto tempo? Vamos lá Sabe, seu plano Quanto tempo até que Gaia Fabrique máquinas capazes De derrotar os Zenites Como sabia Estratégia ideal, então? Bom, eu ainda preciso De duas funções subordinadas Pra Gaia ficar poderosa o bastante Pra absorver o Hefesto O quê? Ainda não conseguiu o Hefesto? A Gaia ainda tá pensando Em como capturá-lo Ele não se encontra Em um único Local, é claro que não Você sequer sabia Quem os Zenites são Você já devia estar Muito mais adiantada Nossa, Maria Vira que foi um erro Eles vão me encontrar Vão encontrar esse lugar E vão me levar de volta Isso não serviu pra nada Eles não vão achar a gente A Gaia usa Minerva Pra ocultar a localização Mas que diferença isso faz? Você tá muito atrasada Nunca vamos vencê-los Tudo Todos Vão morrer Ei Fica calma Você tá aqui agora, né? Tem algo que possa fazer pra ajudar? Domino bem certas áreas Considerando todo o seu progresso E o conhecimento que você não tem Geoengenharia, é claro Ciência Informática, Física, Biologia, Química Ok? Então Vê se pode ajudar nessa área Fala com a Gaia Te vejo mais tarde Exatamente Boa Ele já tá em pânico Bora trabalhar e ajudar os outros Cuidado mal Eu volto mais tarde e falo com ela Vejo se descubra alguma coisa Beleza, vamos encontrar com a Gaia Passar mais um Mais uma função Devolver mais uma função Vamos lá Vamos lá Seja bem-vinda Caralho, mãe Eloy Temos um novo hóspede Então agora sabemos a loja da transmissão É Eu também recuperei isso Era parte de uma arma que conseguiu desativar o escudo de uma Zenith Mas deu defeito e explodiu Se der pra recriar a arma e melhorá-la Talvez a gente tenha uma chance contra o Zenith Um momento Vou analisar Pronto Combinando os resultados com dados do seu foco Deduzo que aquela arma era altamente avançada Comparável à tecnologia Zenith Mas funciona diferente A explosão que corrompeu os dados Foi só um catalisador No momento em que a arma deu defeito Parece que um comando foi executado Para apagar todos os dados Parece que Para impedir que os segredos da arma caíssem em mãos inimigas Quem projetou essa arma sabia como esconder bem os rastros Silence Com base nos dados mostrados Também cheguei a essa conclusão E ele não vai cooperar com a gente Bom, não custava tentar Mas não é só isso O Zenith tem Nilytia Além de Artemis e de Apolo É lamentável Entretanto, nosso plano original continua o mesmo As funções subordinadas restantes Devem aumentar minha densidade de processamento O bastante para absorver o Efesto Tá Um problema de cada vez Bom, é melhor voltar ao trabalho Desejo sorte na sua busca Certo Certeza, mano Obrigada, Guy Então, pelo visto, não vai dar para usar a arma do Silence Não tem que colocar a elite ali? Outro clone da Elizabeth com a gente Galera, eu vou ficando por aqui Daqui a pouco estamos de volta aí Já detonando mais um episódio E o Jorza foi do Barim Finalmente, nesse episódio A gente conseguiu A custa de muitas batalhas De mortes Enfim Conseguimos recuperar Mais uma função de Gaia Elite Era o tal sinal misterioso De quebra E nós conseguimos recuperar Também um clone da Aloy Que vai servir para ajudar a gente A melhorar nossas armas Nossas funções Enfim Daqui a pouco estamos de volta aí Já detonando mais um episódio Então não pede Valeu, muito obrigado aí Por estar seguindo a gente E estar inscrito no canal Até daqui a pouco Um abraço de faixa, né Então Tchau 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 Tchau